Produtores de verduras e hortaliças do Oeste Paulista estão mudando de estratégias de mercado. Isso porque a grande quantidade de chuva que pegou a todos de surpresa estragou os alimentos e até mesmo estruturas de hortas hidropônicas. Nessa horta o trabalho não pode parar, mesmo sem ter muito o que colher. É preciso recuperar as perdas, resultadas com o volume de chuvas no Oeste Paulista. A propriedade do Caio fica em Álvares Machado. Ele tem um hectare com hortaliças. A cebolinha ainda resistiu, mas alface, rabanete e o almeirão estragaram. Acaba estragando a muda, a gente não consegue já repreparar o canteiro para plantar, a gente precisa esperar o tempo dar uma estiada e agora sim começar a plantar de novo. E traz muito estrago para a gente. Esses estragos, prejuízo já deu para calcular? Quanto você teve de prejuízo? Há bastante. A gente vai ficar aí uns 60 dias sem ter mercadoria para colher. O que chamou a atenção agora em novembro e que acabou prejudicando a vida dos produtores foi a concentração de chuva que veio em forma de temporal. Para se ter ideia, foram mais de 130 milímetros em aproximadamente 24 horas. A média para o mês é de 160 milímetros e no último trimestre, São Pedro foi generoso e mandou chuva acima do esperado, sempre superando o volume mês a mês. Essa zona de convergência traz muita umidade da região norte, foi o que aconteceu agora nesse final de semana. Então isso forma como se fosse um rio voador, trazendo toda essa umidade aqui para o estado de São Paulo e Paraná. Como o temporal pegou muita gente de surpresa, inclusive os produtores, o Caio teve perdas também com a estufa de hortaliças hidropônicas. A sorte é que os ventos e a chuva forte só arrancaram a lona da cobertura. Foi preciso mudar a estratégia de vendas para não ficar no prejuízo. Paramos 100% de entrega em mercados, lanches, para fazer o plantio direto somente para a feira, entregar para os clientes, já para o produtor final. E no que depender da previsão, o produtor vai precisar se adaptar. No acumulado do ano, a quantidade de água que caiu do céu praticamente já atingiu e deve superar a média, que é de 1.480 milímetros. Daqui até a verada do ano, até fevereiro, até o carnaval, deve ser um período bem chuvoso, porque já é uma época chuvosa e nós estamos tendo a ocorrência do El Ninho, que traz um pouco mais de chuva para a nossa região, para a região oeste do estado de São Paulo e toda a região sul também.